Olá, boa noite. Menos vendas, mais demissões, futuro incerto. Queda na comercialização de carros novos preocupa a indústria de veículos para 2016. Na contramão da crise, cresce a venda de consórcios de imóveis. Aumento também dos casamentos homoafetivos no Rio Grande do Sul, mais de 40% em comparação com o ano passado. O verão chegou, faça sol ou faça chuva, é hora de cuidar da pele. E na série É Tempo de Natal, as canções que embalam as comemorações do nascimento de Cristo em Nijuí, na região noroeste. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. 2015 não foi nada bom para a indústria automotiva. O ano teve queda nas vendas e muitas demissões no setor. Para melhorar esse panorama e projetar um 2016 diferente, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, traçou um plano para aquecer o mercado e tentar minimizar a crise. Pátios das montadoras cheios, concessionárias vazias. As lojas estão tendo um dos piores natais dos últimos tempos. Este ano, o varejo amarga queda de quase 30% na comercialização de automóveis e de 50% na venda de caminhões zero quilômetro. Nenhum aumento de 6% no comércio de veículos usados anima. A indefinição política do país deixa o setor ainda mais instável. Porque a crise não é uma crise meramente econômica. É uma crise política e econômica ao mesmo tempo. E o grande problema que a gente vê é a falta de confiança e a falta de credibilidade nas medidas que o governo adota. Mas, para a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, é possível fazer o setor se recuperar. O programa de renovação de frota é uma proposta que levaram ao governo federal para que, através da criação de um mecanismo, de um fundo, que possa sustentar a troca de veículos, começando pelos caminhões com mais de 20 anos, isso daria um fôlego para o setor e daria uma velocidade maior na retomada do crescimento. No Rio Grande do Sul, a queda no volume de negócios provocou, em 2015, a demissão de 10% dos 15 mil funcionários das revendas de automóveis. Para o Sindicato dos Concessionários no Estado, o Ano Novo não será festejado com otimismo pelo setor. Infelizmente, isso nos leva a uma menor capacidade de reinvestimento nos negócios, em função da inexistência de lucros e também ao desemprego de uma boa parte do contingente que trabalha na rede de concessionários. Nos primeiros meses de 2016, a expectativa da Fena Brave é de queda de 5,2% na venda de veículos leves. Ao contrário do que acontece com os automóveis, a venda de consórcios para aquisição de imóveis cresceu 47% neste ano. Os dados são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Essa alternativa de compra tem atraído mais clientes, já que a crise econômica tornou menos vantajosas outras formas de financiamento. É o que a gente mostra na reportagem da TV Caxias. É só andar um pouco em qualquer bairro da cidade para notar o crescimento no número de imóveis sendo construídos. E para adquirir esse bem este ano, muita gente aderiu às cotas de consórcio. Conforme o diretor desta administradora, somente este segmento injetou 30 bilhões de reais no mercado financeiro brasileiro em 2015. Eduardo já adquiriu imóvel, carro, moto e a reforma do seu apartamento através de consórcios. Acredito que a principal vantagem é a possibilidade de avaliar o custo da operação, comparar com outras alternativas, programar no longo prazo quanto quer fazer o investimento, quanto pretende adquirir aquele bem, e não necessariamente, bom, agora eu vou adquirir, agora eu vou partir atrás de um financiamento. Para se ter uma ideia da diferença do investimento em consórcio e financiamento, é só calcular o valor de um imóvel de 300 mil reais, por exemplo. A carta de crédito do consórcio para este imóvel custaria 360 mil reais. Já o financiamento para este mesmo bem sairia pelo valor de 500 mil reais. No financiamento você vai, você escolhe o imóvel, você vê se esse imóvel tem uma linha de crédito, procura essa linha de crédito, faz os cálculos e vai adquirir o bem. No consórcio é um pouquinho ao inverso, você adquire a cota de consórcio, espera a sua contemplação e aí você vai para o mercado para a compra do imóvel. No momento que você contempla a tua cota, que pode ser a médio, curto ou longo prazo, você tem um poder de barganha muito melhor do que a linha de financiamento. Além disso, os consórcios de veículos leves também tiveram aumento no acumulado destes nove meses, chegando a 14,5%. O resultado foi negativo apenas no ramo de motocicletas, com queda de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Desemprego em alta. Uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação de Economia e Estatística aponta que em um ano, a taxa de desocupação no Rio Grande do Sul aumentou quase 4%, chegando a 10,2%. Na Grande Porto Alegre, pelo menos em novembro, o índice permaneceu estável em relação ao mês anterior. O comércio foi o setor que mais fechou postos de trabalho em 2015. Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo cresceram 41% no Rio Grande do Sul, segundo dados do IBGE. Há dois anos, os cartórios de todo o país não podem mais negar o registro de uniões de pessoas do mesmo sexo. Mesmo assim, esses casamentos representam menos de 1% de todos os matrimônios. Mais informações na reportagem da TV Fevale. Quem vê as alianças nem imagina que foi em um simples oi em um bate-papo na internet que começou a história de Daniel e Luiz. Desde então, já são 10 anos de relacionamento. E há dois, eles podem olhar as fotos do casamento. Eles foram o primeiro casal homoafetivo a oficializar a união em Estância Velha, no Vale dos Sinos. É, muda bastante, né, a gente, a responsabilidade, muda tudo, né, numa união. É, e a gente poderia complementar dizendo que é muito bom casar. É muito bom casar. Em São Leopoldo, também no Vale dos Sinos, encontramos o Felipe e o Daniel. Eles moram juntos há oito anos e pensam em casar no ano que vem. É um casamento, né, na verdade a gente não oficializou ainda. Mas a gente vem se relacionando super bem, né, esses oito anos que a gente está junto aqui. A gente já mora junto praticamente esse tempo todo também, né. Eu acho que é um casamento normal, como todo outro casamento. A gente tem as rotinas normais como todo mundo. O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou 41% em apenas um ano aqui no Rio Grande do Sul. O número é maior do que o registrado no país, que foi de 31%. No ano passado foram 212 uniões, 62 a mais do que em 2013. Mas o número ainda é considerado baixo, apenas 0,5% de todos os casamentos registrados nos cartórios do Estado. Poder oficializar a união é um avanço da sociedade, segundo esta especialista em direito ao afetivo. Na medida em que os direitos são garantidos a essas pessoas, elas também querem casar. Elas também querem ter reconhecido os seus direitos, oficializar, assim como qualquer outro casal muitas vezes se dirige ao cartório para oficializar a união. Por que que não um casal homoafetivo não vai querer isso? Os casais que conhecemos antes acham que poder casar oficialmente é um avanço social, mas que como todo compromisso deve ser feito com responsabilidade e sem modismos. E no caso de casais do mesmo sexo, respeitando o direito independente do gênero. Eu acho que seria um avanço, sim, até para mostrar os nossos direitos, né? Que a gente pode também, nós somos iguais a todo mundo, né? Na verdade é para mostrar, não que a gente tem direitos diferentes, mas que a gente tem direitos iguais com qualquer outra pessoa, né? Com o casamento, assim, no papel, parece que dá mais cumplicidade, dá mais... É, eu acho. Dá mais... Todas as decisões, assim, um do outro, um apoia o outro, né? Independente da decisão, do tomar ao longo da vida, eu acho que o casamento vem a solidificar isso, né? Pesquisa recente do IBGE confirmou uma pequena redução nas desigualdades de gênero nos últimos 10 anos no país. Neste período, a renda das mulheres cresceu 4% na comparação com trabalhadores do sexo masculino. O mesmo levantamento revela que as mulheres trabalham 5 horas a mais que os homens, na soma de toda a jornada semanal, que inclui a realização de tarefas domésticas. A chuva não dá trégua na fronteira oeste na quarta-feira. O tempo segue fechado e chuvoso o dia inteiro em Uruguaiana, mas faz calor e a máxima chega a 31 graus. A chuva também estará presente em São Borja, onde os termômetros chegam a marcar 32 graus. Mais longe da fronteira, muitas nuvens, mas as pancadas de chuva chegam apenas no fim da tarde. A máxima registra 31 graus em Alegrete. E veja ainda nesta edição as comemorações de fim de ano em Nijuí, na série É Tempo de Natal. E logo após o intervalo, o verão chegou e com ele aumentam os cuidados com a pele. É o que a gente mostra em instantes. O norte do estado terá uma quarta-feira bastante chuvosa. Na serra, as nuvens estarão presentes em grande quantidade e a temperatura não passa dos 29 graus. No planalto médio, chove já no meio da tarde. Faz 28 graus em Passo Fundo. E no noroeste, alta nebulosidade com céu fechado o dia todo e chuva no início da noite. A máxima encosta na casa dos 29 graus em Ijuí. O Instituto Gaúcho do Leite fez hoje um balanço de 2015, ano marcado por novas fases da operação Leite Compensado. Apesar dos vários casos de adulteração, o setor comemora o aumento da produção e o lançamento de novos produtos. No ano que vem, a aprovação do projeto de lei que vai permitir o aumento da fiscalização sobre o transporte é visto como um importante aliado no combate às fraudes. E esse projeto que cria o programa de qualidade na produção, transporte e comercialização do leite foi uma das 11 propostas que não foram votadas hoje pelo Legislativo, por falta de coro. Outro projeto que ficou sem apreciação institui o Plano Diretor de Transporte Coletivo Rodoviário. O PL cria o plano para processos de licitação e concessões de linhas de ônibus intermunicipais e estações rodoviárias. A sessão ordinária foi a última do ano. Caso o Executivo não convoque, claro, mais sessões extraordinárias ou uma sessão extraordinária para a próxima semana. O corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Marlon Santos, do PDT, recomendou a cassação do mandato do deputado Mário Jardel, do PSD. O parecer foi apresentado nesta tarde e entregue à Comissão de Ética da Assembleia. Marlon afirmou que houve afirmação, armação, melhor dizendo, por parte dos ex-assessores de Jardel, mas que isso não retira a culpa do parlamentar. E adianta que todos serão denunciados para a polícia. No fim de novembro, a operação Gol Contra do Ministério Público fez buscas no gabinete do parlamentar e na casa de Jardel. O órgão suspeita que o ex-jogador tenha contratado funcionários fantasmas, exigido parte dos salários dos servidores e adulterado notas fiscais para obtenção de diárias. Porto Alegre agora tem 15 novos bairros. A mudança foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Com isso, subiu para 94 o número de bairros da capital. Na Zona Norte, o bairro Itusabará foi desmembrado e, assim como o Marcílio Dias, na região central, deixou de existir. Na Zona Sul, parte do bairro Tristeza deu origem a um novo, chamado de Sétimo Céu. Ao invés de linhas imaginárias, as delimitações passam a ser ruas e avenidas. Quarta-feira nublada e com pancadas de chuva em Porto Alegre. A nebulosidade não permite que o sol apareça e as precipitações chegam no fim da tarde. A máxima pode chegar a 33 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde pode fazer mais calor. Os termômetros podem marcar 35 graus. E no litoral norte, tempo fechado com pouca chuva. A máxima fica em torno de 31 graus em Tramandai. O verão, esse verão chuvoso, começou hoje e termina dia 20 de março. E é neste período que precisamos redobrar os cuidados para evitar o câncer de pele. Aqueles torrões típicos desta época do ano aumentam as chances de se ter a doença. Por isso, é preciso ficar atento a alguns sinais. O verão que inicia hoje vai ser marcado pelo fenômeno Euninho. No Rio Grande do Sul, isso significa ainda mais chuvas, temperaturas amenas e céu nublado. Em dias como hoje, a ausência do sol engana. O ideal seria que a gente passasse um filtro solar, né? Passou hoje. Hoje eu não passei. Eu não lembrei de passar. A gente só lembra quase quando tem bastante sol, né? Não passei. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2012 mostrou uma incidência de câncer de pele no Rio Grande do Sul de 17,72%. Bem acima da média nacional de 13,33%. Aqui em Porto Alegre, a incidência é ainda maior, 19%. E em Rio Grande, 29,66%. É mais do que o dobro da média nacional. A dermatologista Clarissa Prat explica que o levantamento é feito durante o dezembro laranja, que marca a luta nacional contra o câncer de pele. No Rio Grande do Sul, devido à nossa ascendência, nosso tipo de pele favorece a apresentação de câncer de pele. Nos nossos hábitos de fotoexposição, de exposição ao sol, eles são também prejudiciais. E quem já levou aquele famoso torrão de dia nublado à tensão? A queimadura solar aumenta muito o risco de melanoma, que é o câncer de pele mais grave, mas também dos carcinomas. Então, quanto maior o número de vermelhidões, de torrões que a pessoa levar ao longo da vida, maior vai ser a sua chance de desenvolver um câncer de pele. O Ambulatório de Dermatologia Sanitária do Estado oferece consultas com especialistas para pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde. Procedimentos simples são realizados aqui. Os casos mais complexos entram na rede pública para a cirurgia. A dermatologista Letícia Haidt explica que muitos dos casos de câncer de pele poderiam ser evitados com a simples observação dos sinais. Lesões de pele, manchas ou sinais ou bolinhas que não cicatrizam ou que ficam sangrando, que a gente vê que está diferente da pele como um todo. Quando já existem sinais na pele que vão modificando de cor, aumentando o seu diâmetro, as bordas vão ficando também com contornos irregulares, todos são sinais de alerta para se conversar com o especialista. O Parque da Redenção em Porto Alegre agora está mais iluminado. Com três meses de atraso, a Prefeitura concluiu a instalação de aproximadamente 500 novas lâmpadas no local. Outra novidade é a iluminação colorida no Monumento do Expedicionário. A inauguração ocorreu no domingo. A nova iluminação custou quase 2 milhões de reais e a expectativa é de que aumente a segurança de quem frequenta o parque à noite. Sul do estado, com muita chuva e pouca chance de sol aparecer nesta quarta-feira. Em Bagé, chove no meio da tarde, o que alivia a temperatura de 29 graus. Em Pelotas, chove mais pela noite, depois de uma tarde com temperatura de 32 graus. E no litoral sul, céu fechado, com períodos curtos de chuva pela tarde e pela noite. A temperatura não ultrapassa os 30 graus em Rio Grande. Assista no próximo bloco, as tradicionais cantatas de Natal em Ijuí, na região noroeste. A gente volta já! O centro do estado terá uma quarta-feira chuvosa. No Vale do Rio Pardo, o sol não aparece, mas só chove a partir do início da tarde. A máxima chega a 32 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde a temperatura não passa dos 31 graus. Para o sul, muitas nuvens, com chuvas esparsas pela noite. Os termômetros ficam entre 24 e 32 graus em Cachoeira do Sul. Blitz Natalina, para conscientizar motoristas sobre a importância de respeitar as vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A campanha foi realizada nesta terça-feira pelo Ministério Público. Voluntários abordaram condutores em diferentes shoppings da capital, distribuindo material educativo. Criatividade na hora de presentear. Os produtos personalizados são cada vez mais populares e podem ser uma alternativa para o Natal. É o que a gente confere agora na reportagem da TV Fevale. Elas estampam canecas, camisetas, almofadas e até mesmo chinelos. As ideias criativas dos produtos personalizados têm ganhado cada vez mais destaque no mercado. A Miria trabalha com a personalização dos produtos. Miria, como é o desenvolvimento de produtos originais, criativos? Bom, na realidade tudo inicia da ideia do cliente, né? Ele quer dar um presente diferente, um presente original, dar com alguma palavra, alguma frase que remeta a pessoa que ele está dando o presente, né? Por isso da personalização. Chegar no resultado desses produtos diferentes não é uma tarefa fácil. A personalização envolve um processo de planejamento. Ela passa por várias fases, desde a escolha da ideia da arte até os ajustes finais, como o processo de embalagem. Então, depois de finalizada aqui na arte, que vai a parte da produção. Então, como eu te falei, se é uma caneca, é impresso em tal material para a produção ser finalizado. Se é uma luminária, por exemplo, já é impresso em outra impressora, em outro papel para poder finalizar. Então, na realidade, cada produto tem o seu diferencial. A Juliana optou por comprar um presente criativo e personalizado. Juliana, por que escolher a sua opção de presente, um presente diferente? Porque eu já estava pensando em comprar algo diferente, algo único, né? Para uma pessoa que está fazendo aniversário. E aqui também é legal porque eu sempre encontro produtos criativos. Entre os produtos mais procurados estão as camisetas, canecas e produtos para cervejaria. Todos eles são peças criativas e com muita personalidade. Uma ótima opção para quem quer surpreender. Tá aí uma boa alternativa. E agora a gente fala das cantatas de Natal. São canções tradicionais dos corais e geralmente têm inspiração religiosa. Elas são comuns nesta época de Natal e destacam o nascimento de Cristo. Em Ijuí, na região noroeste, a comunidade decidiu cantar não só a chegada do menino Jesus, mas também sua vida, morte e ressurreição. Uma forma de lembrar o significado cristão do 25 de dezembro. A reportagem de hoje da série É Tempo de Natal é da TV Ijuí. Foram meses de ensaio, dedicação e estudos para mostrar aos presentes esperança, fé, o amor de Deus em meio a tantos conflitos que vivemos no dia a dia. Pelo mundo que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo hoje, de crises, de conflitos, pessoas sem esperanças, não sabem para onde vão, sem caminho, direção. A gente quis apresentar algo bem evangelístico. Alguém que pode dar esperança que o mundo não dá, e que passa que o mundo não dá e não pode se comprar. Susana representou Maria, a mãe do menino Jesus, representado pelo seu filho, Iohan, de apenas 39 dias. É um momento muito especial e também uma, digamos, uma responsabilidade, porque eu não me imagino tendo que um dia entregar meu filho para ser pregado por todos os pecadores. Na cantata, além do nascimento, eles apresentaram aos presentes os milagres de Jesus. Sua morte na cruz relembraram o verdadeiro sentido do Natal. A gente conhece toda a história dele e tudo, mas até quando me convidaram para fazer esse papel de Jesus, representar Jesus e tal, eu achei que ia ser uma coisa bem mais fácil, sabe? Mas a parte da cruz foi muito difícil, sabe? É importante tu pensar não só no nascimento de Jesus, o porquê que foi que ele nasceu, o que foi a vida dele para nós. E então, o que é Natal? O Natal é o dia do nascimento de Jesus. O Natal é o nascimento de Jesus. O Natal é paz, amor, esperança, fé. É o nascimento do amor, da salvação. É o nascimento, uma esperança. É o nascimento, um novo começo. É o nascimento, uma nova vida para quem crê, para quem aceita. E de novo, um jeito de viver também. E amanhã a gente confere a última reportagem da série É Tempo de Natal. Você vai ver como são as comemorações em Caxias do Sul. E hoje, um dia triste para o rock gaúcho, a segunda edição faz uma homenagem ao músico Júpiter Maçã. Um dos maiores ícones da nossa música morreu na noite passada, aos 47 anos. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E hoje, um dia triste para você e até lá.